Aí, olha lá, vamos soltar ele ali ó, bichinho da terra veio, animalzinho ó, pode deixar, eu acho que ela, vamos ver ó, será que vai ir assim sozinha? Vai se mexer sozinha, ela sai. Vai sentir né Pedro, a liberdade né, bicho nenhum merece ficar preso. Só que ela não viu ainda, ela não viu ainda, mas ela pega ela lá, bicho nenhum, bicho nenhum merece ficar preso não, vou colocar aqui a câmera bem pertinho aqui ó, pra vocês poderem ver, ela tá saindo aqui ó. Tá meio preguiçosa ela hein, bicho. Cuidado do bote dela, cuidado do bote dela. É, tá meio preguiçosa hein. Cuidado do bote dela, que ela tava trancada. É, tá meio preguiçosa ela hein. Falta de ar. Falta de ar. ". A gente tá se mexendo não. Tá po'. Tomou no sol né. A gente tem realmente a passar. Ela tá tomando o sol. Não quer se mexer não. Mas é bem viva em. Ah tá ali, tá de boa. Ela tá se mexendo Ela tá olhando a cabeça dela aqui, né? É, pra ir Pra esse lado aí mesmo Ela tá me olhando Deixa eu filmar lá Olha lá Olhando pra nós aqui Mas não fica brava não Que agora você tá livre Olha lá, agora Agora começou a se mexer Ela já entrou de baixo do capim pra ir embora Olha lá Ela tá indo embora, ela tá indo embora A cova coroa é a verdadeira Olha lá Ela tá indo embora Filma lá A verdadeira é que anda assim Tá indo embora Olha lá Lá se vai ela É Opa Esbarrou ali Mas ela tá indo Muito linda Agora ela deu uma sumida Não dá pra pisar mais não Não, ela tá indo embora Tá lá na frente já Tá aqui, parou Tá parada aqui Tá bom já Mas tá bom Tá bom